Boa tarde, bem-vinda ao meu canal. Meu nome é Felipe, hoje vamos continuar a leitura do livro Conquistando o Comprometimento Como Construir e Manter Uma Força de Trabalho Competitiva de Gary Dessler Meu nome é Felipe, eu gostaria de convidá-los a subscrever no canal. Se gostar do vídeo, deixe seu like no joinha. Não esqueça, suporte esse canal com as doações. Ative as notificações no sininho. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Siga-me no Twitter, Facebook e Instagram. Muito obrigado, vamos recomeçar. Deixe seu comentário, faça sua pergunta. Exemplos de mudanças administrativas como essas aparecem na mídia quase todos os dias. Quando Robert Allen assumiu a presidência da NTNT, uma das primeiras coisas que fez foi achatar a estrutura e dar mais autonomia a gerentes de nível inferior. Na organização atual, declara Kenan Sahin, presidente da Kenan System Corp, uma empresa de consultoria em software em Cambridge, Massachusetts. Os gerentes terão de mudar prontamente os mecanismos, seguindo a liderança da pessoa que sabe mais sobre o assunto. Antes, prossegue Sahin. Quando os mercados eram mais lentos, os líderes tinham tempo para absorver informações de experts. Agora, os mercados de tecnologia se estão tornando tão complexos que os experts terão a assumir a liderança. Em uma fábrica de cereais de General Mills, em Lodge, Califórnia, as equipes de trabalhadoras programam, operam e mantêm maquinário com toda eficácia que a fábrica funciona sem a presença de nenhum gerente noturno à noite. Quando, em 1989, a Corp abriu sua fábrica em Blacksburg, Virgínia, optou pela produção baseada em equipe polivalente, juntamente com a automação com o meio de desafiar as pessoas. Em vez de forçá-las a realizar trabalhos bobos e idiotas, bem claro, o gerente da fábrica Robert de Hoover, a empresa contratou 150 dos 8 mil candidatos que apresentaram maiores habilidades de resolução de problemas e disposição para trabalhar em equipe. A maioria tinha concluído pelo menos o primeiro ano da faculdade. A despesa depoente desse tipo de prática foi realmente compensadora. Uma equipe de Blacksburg, composta de funcionários polivalentes, é capaz de adaptar uma linha para produzir um tipo diferente de filtro em apenas 10 minutos, 6 vezes mais rápido que os funcionários de fábricas tradicionais de filtro. Isso é crucial para uma fábrica que precisa mudar constantemente suas linhas de produto, e foi o que possibilitou a Blacksburg atingir um lucro de 2 milhões de dólares em seus 8 primeiros meses de produção, em vez de perder 2,3 milhões de dólares, conforme as estimativas iniciais. A Corning, agora está adaptando suas 27 outras fábricas para a produção em equipe. Contudo, tais sistemas administrativos requerem mais do que funcionários comprometidos, que se identificam com a empresa e adotam suas metas como se fossem seus proprietários. Um cientista comportamental afirmou que o atributo mais significativo do comprometimento está em sua capacidade de fundir metas individuais e organizacionais. O gerente comprometido agirá de acordo com os interesses da organização, exatamente como se fossem seus, pois veio a perceber-os como idênticos. O medo de fracasso pessoal e atrativo de recompensas financeiras não podem desencadear o mesmo grau de criatividade ou tipo de interesse zeloso que resulta da dedicação ao objetivo compartilhado da empresa. Cada vez mais funcionários comprometidos são a chave para o diferencial competitivo da empresa. O dilema do comprometimento. O comprometimento do funcionário, justamente por ser algo que está em ascensão, torna-se cada vez mais impalpável. Há várias razões para isso. No entanto, talvez a ameaça mais séria seja a que um expert denomina o afluxo de downsizing e reestruturações corporativas que dezenas de milhares de funcionários demitidos nos últimos anos têm presenciado. Na verdade, toda evidência aponta para o fato de que o downsizing atual ter tornado-se uma atividade corporativa contínua, não apenas vinculada à recessão recente. Por exemplo, menos da metade dos empregados em 1988 e 1989 que fizeram o downsizing citaram o declínio comercial real previsto como razão. Cerca de 57% dos gerentes de recursos humanos de uma pesquisa listaram a melhora da utilização da equipe, fusões e aquisições, além de outras razões, tais como cortes orçamentários para reduções em sua equipe. Só 43% dos mil e 84 empregadores que responderam à pesquisa que foram forçados a fazer cortes em virtude da diminuição de produção industrial e econômica. Das 424 companhias que passaram pelo downsizing, 30% alegaram planejar fazer tal coisa novamente nos próximos 12 meses. Em seu livro Pack Your Own Parachute, Paul Hirsch afirma que esses downsizing e reestruturações tenham ferido, talvez fatalmente, o próprio conceito de comprometimento e funcionário e o lealdade às suas empresas. Além disso, a mensagem resultante de diretores executivos é que se a empresa estiver livre para demitir seus gerentes e fizer o downsizing ao seu bel prazer, não poderá mais esperar os mesmos níveis de comprometimento, envolvimento e interesse de seus funcionários. Sua recomendação em relação aos funcionários reflete a da maioria dos atuais recrutadores e experts em outplacement, recolocação. Como funcionário, você deve fazer o melhor que puder para si mesmo, a curto prazo, e não se preocupar a longo prazo, pois há chances são de que não esteja mais lá. Hirsch argumenta que todos os funcionários e gerentes sensatos deveriam tornar-se autônomos, concentrando-se primeiramente na necessidade de suas carreiras. Hirsch não é o único. A dizê-lo, William Morin, da empresa de outplacement, Drake Bean Morin, afirma que funcionários e gerentes devem desenvolver o que denomina confiança não dependente. Das palavras dele, como indivíduo e como profissional, você deve preocupar-se consigo, assumindo a responsabilidade por seu turno. Você não procura mais sua empresa, seu chefe, seus colegas e amigos, hein?